Música Todos os estados brasileiros e o Distrito Federal já contam com uma secretaria ou coordenadoria de políticas para as mulheres. Paraná e Roraima foram os dois últimos estados que criaram coordenadorias. A meta do governo federal é chegar a mil organismos governamentais de políticas para as mulheres. Atualmente, além do Distrito Federal e dos estados, existem 705 nos municípios brasileiros. Todas as capitais, com exceção de Cuiabá, no Mato Grosso, já tem uma estrutura dessas na gestão municipal. De Brasília, João Pedro Neto. Música Música